O crime foi no dia 14 de abril. Carlos Eduardo Fortunato, de 19 anos, estava em casa, a casa trancada, quando uma pessoa pulou o muro e o matou a tiros. Apenas uma testemunha contribuiu com o trabalho da polícia, que não tinha nenhuma câmera de segurança ali para servir de apoio a essa investigação. Vamos conversar com o Marcelo Orsay, que é a responsável por essa investigação. Doutora Marcela, como vocês conseguiram desvendar o que aconteceu ao Carlos? Bom, nós tivemos a ajuda de uma testemunha que confirmou a autoria dos fatos. Nós prendemos esse autor, descobrimos que a motivação do crime foi dívida de drogas, além de guerra entre facções e o fato do autor querer ser batizado numa facção criminosa e ter recebido a missão de matar a vítima. Ou seja, para ele subir para essa facção criminosa, aquilo que eles chamam, ele teria que matar uma pessoa, as pessoas dessa facção escolheram o Carlos. Sim, uma pessoa da facção rival. E aí, como vocês chegaram até ele? Através da testemunha, nós conseguimos identificá-lo, qualificamos, vimos que ele estava foragido. O Poder Judiciário nos concedeu o mandato de prisão temporária, que foi cumprido com o apoio da Polícia Militar, do 13º Batalhão, na data de terça-feira. Ele confessou o crime? Não, a princípio ele nega o crime, mas nós já temos indícios de autoria suficientes. E ele é novinho também, 18 anos de idade, né? Ele já tem passagens? Sim, ele tem 18 anos de idade, várias passagens quando menor de idade, atos infracionais. E aqui, desde que fez 18, só no cartório da região noroeste, ele já tem duas passagens por homicídio. Agora, na região noroeste, também teve a prisão de mais pessoas. A senhora pode contar pra gente, tudo faz parte também de briga entre facções? Sim, a maioria dos crimes foram, a princípio a gente não pode falar motivação pela questão do sigilo, mas sim alguns motivados por guerra de facções. Foram cinco pessoas ao total presas na região noroeste, entre segunda e terça-feira dessa semana, mostrando que os crimes de homicídio que aconteçam lá na região noroeste não ficaram impunes. E como que fica a partir de agora? A partir de agora, essas pessoas estão cumprindo alguns mandados de prisão temporária, outros de mandado de prisão preventiva. Os temporários com certeza serão convertidos em prisão preventiva e eles aguardarão o julgamento. Esperamos que presos.